Não sabes? Sim, mas vou ser sincero agora do que está a diário e do que está a lamentar treinos. Então não foste sincero comigo? Fui. Disseste-me que estavas com certeza do que é que querias. Sim, eu tenho certeza do que quero, não é? Até depois de lhe dizer que não querias mais estar com ela. Uma coisa não equivale à outra. Simplesmente não vou estar a lamentar. Esperanças nela se eu tenho e sinto que há a possibilidade de... Sabes? Mas tu lá em baixo disseste-me que estavas com certeza que era com a Andrea. Mas pode haver uma possibilidade. E se essa possibilidade acontece de terça ou quarta, aquela figura toda até terça ou quarta, sexta-feira da gala, vai haver ali rasgos. Difícil é ser com ela desde o início do que estar a lamentar mais essas coisas. Então comigo tu não foste sincero? Foi-me. Eu não disse a ela que era um final sobre isso. Pensava de dormir sozinho. Desta vez é por este motivo. Ela que assumiu diretamente que não havia mais nada. Tens noção que podes estar envolvendo um jogo que te vais foder tu. No meio disto tudo. Mas não tem a ver com os jogos. Eu simplesmente só fui sincero com ela. Mais nada. Eu sinceramente não te percebo. Só disso eu sentia-me nada. Mas acabei de ter uma conversa lá em baixo onde tu me deste a certeza, que era com a Andrea que querias estar, que era com ela que querias ficar, que o que tinhas com a Cíntia era uma amizade especial, que tinhas um carinho especial por ela e que não te vias... Mas ninguém me deu isto em casa. Eu só fui sincero com ela. Mais nada. Ela só reagiu porque eu fui sincero com ela. Só reagiu por causa disso. Mais nada. Foste sincero com ela. Contraditório ao que tu me disseste lá em baixo. Disseste-me lá em baixo que querias estar com a Andrea. Chegaste aqui assim... Mas eu posso acreditar com ela e ser sincero com ela? Só fui sincero com ela. Mais nada. Tu viraste-te para ela e disseste-lhe que não querias estar mais com ela e que hoje nem sequer ias dormir com ela. Então a conversa que tiveste comigo lá em baixo parece que foi tipo... Eu posso querer estar com a pessoa e não querer dormir com ela para não estar... Mas tu disseste-lhe que não querias estar com ela? Não. Ela é que associou logo que entre nós não me veio mais nada. Ela disse-me que tu lhe disseste que não querias ter mais nada com ela. Eu disse assim... Eu respeito-me, respeito-te porque desde o início me respeitaste e gostaste de mim, só que para já eu não vou estar a alimentar mais triângulos... Não vou ter nada... Se tu alimentas um triângulo, tu abris portas para alimentares um triângulo. Com isto tudo eu não te estou a dizer para ficar com a André ou para ficar com a Cíntia. Estou a dizer para não magoares ninguém. Tu não ligas ao Paulo. A verdade, tu não ligas ao Paulo. Se o Paulo der em cima de ti vai existir um triângulo. Percebes? Se eu estivesse com a André e não ligasse a Cíntia... Mas se a Cíntia não está a dar em cima de ti... Assim como tu me disseste lá em baixo. A Cíntia não está a dar em cima de ti. Tu não queres ir para cima da Cíntia. Portanto, aqui não existe triângulo. Vai sempre haver... Vai se tu quiseres. Eu não preciso dar abertura para que haja um triângulo. Com a entrar dela, logo aí dá um triângulo, certo? Só que a entrar dela começou logo um triângulo. E ela fez alguma coisa, não fez nada. Nem disse que eu era foco, nem disse nada. Nem falou de mim. Só disse que esteve comigo. Eu com a André só fui sincero, não disse mais nada. Eu não percebo, sou-te sincero. Eu preferi ser sincero agora. Enquanto lá em baixo, eu vi sinceridade em ti. Neste momento eu estou a ver um jogador. Não estou a ver sinceridade. Posso falar, Margarida? É verdade, Nuno. Desculpa, Alata. Estou a ser o mais sincera contigo possível. Quer ser sincero com ela? Estou a jogar? Oh pá! Na minha opinião, tu estás a jogar e com a situação toda. No meio disto tudo. Vais como eu, que disse na VT. Eu vou acabar sozinha. Também vais acabar sozinha e vou perder uma pessoa que se calhar está aqui para ti. Eu não me importa acabar sozinha porque o programa é um programa. Percebes? Eu só fui sincero com ela, mais nada. Ah, então aqui dentro é aqui dentro. E lá fora é lá fora. Eu só fui sincero com ela, mais nada. Então, mas o que tu sentes aqui dentro, uma coisa real que tu querias aqui dentro, passa lá para fora. Dê certo ou não, durante algum tempo ou não, passa lá para fora. Agora, a maneira como estás a fazer estas coisas, sinceramente para mim, eu acho que não é a melhor forma. Eu tinha de acabar de dizer. Não amagou-os. De ser sincero com ela. Estamos dez convocantes cá em casa. Um, dois, três. Eu, tu e André, três sobre sete. Os sete, mas os sete todos, disseram que foi a melhor maneira que eu tive de fazer as coisas. Foi ser sincero com ela, mais nada. Está bem, mas os sete que tiveram, com quem tu tiveste essa conversa, não foram os sete que tiveram num cocktail contigo ainda agora? Foi a Marcia e o Paulo. Que tu disseste exatamente... Foi a Marcia e o Paulo que me disseram logo. Ainda bem que tiveste aceitativo. Mas a Marcia e o Paulo não tiveram num cocktail que tu tiveste agora comigo, que tu demonstraste exatamente o contrário do que tu foste falar com ela. O que eu te disse a ti, exatamente, as minhas palavras, disse a Marcia e disse ao Paulo. Antes de eu falar contigo, vinha falar com ela. Então, a Andreia é que disseste diferente. Porque ela veio-me contar tudo ao contrário. Eu não contei nada à Andreia. Só contei umas partes. A Andreia virou-se para mim e disse-me. Ele virou-se para mim e disse-me que neste momento não queria estar a magoar a Cíntia e que não queria ter mais nada comigo aqui. Mas ele disse-te que não queria mais ter alguma coisa contigo aqui. E ela disse-me sim. Ele não quer ter mais nada comigo e vai ficar uma amizade entre nós. E eu, feita burra, ainda lhe disse que sim, que vai ficar uma amizade. Ela disse que fica uma amizade. Ela simplesmente levantou e fez-se embora. Pois, então... Até lhe puxou a mão e ela tirou-me a mão. Então eu não estou a perceber. Porque acabei de ter uma conversa com ela onde ela... É assim, eu não tenho nada que me... De maneira de mulher não se mete a colher. Agora... Não tem lhe puxei a mão porque ela deixou uma falsa. Nós tivemos um cocktail onde nós temos uma conversa que para mim pareceste-me super sincero e onde eu disse para mim eu espero muito bem. E foi que eu fui sincero com ela, mais nada. E depois ela conta-me as coisas ao contrário do que tu lhe disseste. Porque tu a mim disseste-me que querias estar com ela e que era isso, tu querias. Tinhas a certeza que era isso, tu querias. Mais uma coisa não tem nada a ver com outra. Só se... Chegas aqui em cima e ela diz-me que tu disseste que não querias mais estar com ela. Margarida, eu disse. Não vou ter nada com a Cíntia. Antes que comece a conversa, não vou ter nada com a Cíntia. Não quero ter nada com ela aqui dentro. Só vou ser sincero contigo, mas nada. E foi que eu fui. Pronto. Então, não disse nada.